Então turma 501, bom dia de novo! Aula de português, correção na página 28 A tia lembra que a tia passou essa página 28 E também andou fazendo alguma coisa com vocês Então, lembra que a tia pediu para vocês destacarem Aquilo material suplementar lá atrás Não pode jogar fora, recortar e colar nos lugares adequados Do número 1, a tia deu o texto com vocês, lembra da aula passada? Então agora vocês vão colar as preposições nos lugares adequados Olha só, na China está em planejamento um ônibus Que será capaz de deslocar-se sobre É a preposição que vocês vão colocar aí Os carros Chamar de trânsito Esse sistema de transporte foi elaborado Para, é outra preposição Para a melhoria do trânsito Em, outra preposição Grandes cidades chinesas como Xangai e Pequim Ponto aí Ele funcionará a eletricidade E, mesmo transportando até 1.200 passageiros Custará menos que o sistema de metrô Os testes começaram em 2016 Aí, para destacar a material colar Letra B Com que finalidade o sistema de transporte Sintado no texto está sendo desenvolvido Está lá Com a finalidade de melhorar o canto das cidades chinesas Chegamos, então, na página 29 Que a letra C é pessoal E a letra D está assim As frases abaixo Leia as frases abaixo E analise os diferentes sentidos da palavra Sobre De acordo com o contexto Lembra que a tia também explicou isso aí O amarelo indica lugar O verbo indica o assunto Não é isso? A tia falou isso A tia só voltou aqui Para poder memorizar um pouquinho mais Aí, na página 30 Nós temos atividades No meu junto é assim Complete as frases Com as preposições do quadro abaixo Depois, numere cada frase Indicando o sentido que a preposição se expressa Aí, dá assim Aqui Juliano soltou de Alegria quando seu pai chegou Minha mãe viajou a trabalho A preposição está aqui Vamos usar copos de alupínio Minha escola fica a 100 metros da minha casa As aulas voltarão em poucos dias Tudo o que a gente deseja Puxa! Esqueci meu lanche em casa Fomos a Brasília Passar nossas férias A Aprendente conversou com o autorista em alemão Então, vamos lá O que indica tempo? O que indica tempo? As aulas voltarão em poucos dias O que indica lugar? Puxa! Puxa! Esqueci meu lanche em casa O que indica maneira como se fala? A atendente conversou com o autorista em alemão Qual é a finalidade? Minha mãe viajou a trabalho Distância Minha escola fica a 100 metros da minha casa Lugar Número 6 Fomos para onde? Vamos à Basília Passar nossas férias Causa Número 7 Juliano soltou de alegria Quando seu pai chegou Qual foi a causa? Por que Juliano soltou de alegria? E o outro material que é feito Vamos usar copos de alumínio Aquele copo é feito de quê? De alumínio Pois são mais seguros Então, ficou assim 7 4 8 5 1 2 6 3 Tudo bom? Feijinho Até amanhã, sexta-feira